Bom, e aí agora nós vamos para as águas subterrâneas. A maior fonte de água doce disponível para o consumo humano, ele vai estar no subsolo, e são as águas subterrâneas. Alguns países, como por exemplo a Dinamarca, Arábia Saudita, eles utilizam exclusivamente essas águas no seu abastecimento. O acesso a elas normalmente é feito através de poços, e no Brasil os primeiros poços que se tem registro datam o período colonial. Segundo os dados da ANA, mais de 55% dos municípios brasileiros utilizam as águas subterrâneas para o seu abastecimento. Aqui nessa imagem do ladinho, a gente tem uma bica de água na cidade de Roma, na Itália. Essas bicas são abastecidas por poços artesianos, que fazem a água subterrânea chegar até a superfície sem a necessidade de um bombeamento. Porém, para eu beber essa água subterrânea, eu preciso ter certeza que ela é potável. Essa água geralmente vai passar por um estudo em laboratório, falando para a gente que ela é potável e assim ela pode ser consumida. Caso contrário, ela não pode ser consumida. Águas invisíveis são os nossos famosos aquíferos. Eles são unidades rochosas que armazenam água, e dependendo das características, essas rochas armazenam água no interior dos seus poros, semelhantes a uma esponja ou em suas fissuras. Ele mostra para a gente, nessa imagem, a localização dos maiores aquíferos. Então, aqui em cima nós temos o aquífero álter do chão, e aqui embaixo o maior aquífero, chamado aquífero guarani. O aquífero guarani, ele não faz parte apenas do Brasil, mas a extensão dele é tão grande, que ele pega ainda um pedaço do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Estima-se que o aquífero álter do chão, ele tenha armazenado aproximadamente 84 quadrilhões de litros de água, duas vezes o volume do aquífero guarani. Ou seja, o aquífero guarani, ele é maior, porém ele tem uma menor quantidade de água. E o aquífero álter, ele é menor, com uma maior quantidade de água. E aqui ele mostra para a gente como a água chega até o subsolo. Então, apesar aí de ficarem no subsolo, essas águas não ficam paradas, elas se movimentam de modo lento, e estão totalmente ligadas aí às águas superficiais de rios e riachos. A água, ela se infiltra no solo, e ela vai encontrar uma rocha aquífera. Nesse percurso, ocorre de maneira bem lenta, muitas das impurezas contidas na água ficarem retidas em um processo natural de filtração. Assim, ela chega às camadas mais profundas da rocha, parcialmente filtrada. O nível em que o reservatório de água subterrânea se encontra, que é normalmente o nível de água de poço, é chamado de nível freático. Então, a partir daqui, é o nível freático. E aí, essa água, ela é parcialmente filtrada, não significando ainda ser própria para o nosso consumo. Vão existir ainda áreas chamadas de recarga, ou seja, em que a entrada de água é facilitada e permite, assim, o reabastecimento dos aquíferos. Essas áreas são de extrema importância para a nossa manutenção da quantidade e da qualidade da água subterrânea, para as presentes e futuras gerações humanas, para que possam intervir no reabastecimento dos aquíferos, como a impermeabilização e a compactação do solo, ou do desmatamento da vegetação nativa. Nos locais em que o nível freático está bem próximo da superfície, chamados de áreas de descarga ou afloramento, ocorre a saída da água das rochas. Essas áreas, elas podem ocorrer no leito dos rios, o que garante o fluxo de água na superfície, nas épocas secas, ou então podem formar nascentes ou olhos d'água, ou ainda brejos e regiões alagadas. Aqui nessa imagem, a gente tem um conjunto de nascentes que podem abastecer um pequeno riacho que se junta a outros formando córregos, os quais deságuam no rio e, finalmente, formam aí os mares. Bom, exercícios, o que nós vamos fazer aqui? A minha apostila lá traz resposta, então vou deixar só até aqui. Então, na página 154, nós vamos fazer o exercício 1, apenas a letra A. Na página 156, aliás, 155, nós vamos fazer o exercício 2, que responde lá em cima, na 156. E aí, na 156, o 3 e o 4. Página 157, exercício 3. Página 158, nós não vamos fazer. Aliás, vamos fazer só o exercício 4, a letra A. Página 159, exercício 3, 4, 5. E a página 160, toda. Então, recapitulando, vou falar para vocês novamente tudo o que vamos fazer. Página 154, exercício 1, apenas a letra A. 155, exercício 2. 156, exercícios 3 e 4. 157, exercício 3. 158, 4, somente a letra A. 159, 3, 4 e 5. e 1, 1,60 toda. Tudo bem? Marquem as dúvidas que vocês tiverem, que no chat a gente tira elas. Bons estudos e bom final de semana. Beijos!